Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem? Espero que com vocês também esteja tudo ótimo! Se você é novo por aqui, estava passando aí, deu uma paradinha no canal, seja muito bem-vindo! Você está no canal Caixando com a Carla. Eu sou a Carla, muito prazer! Sintam-se à vontade! E se ainda não é inscrito, eu vou fazer um convite a vocês, caso goste do conteúdo. Inscrevam-se aí no botãozinho vermelho, deixem aí um joinha pra fortalecer o canal e ativem o sininho pra vocês receberem notificações novas. Hoje eu vim aqui, olha que definição, olha que brilho, olha que volume. Opa, baixei aqui no meu microfone. Olha que volume, a pessoa está empolgada. Olha aí! Eu fiz uma umectação noturna, tá? Não só com óleo. Então, amei, amei, amei e resolvi trazer pra vocês, tá? Eu espero muito que vocês gostem, porque eu achei maravilhoso. E também, vou deixar um outro recadinho aí pra vocês. Na sequência desse vídeo, vai... Como que eu finalizei meu cabelo? Ficou com uns cachinhos bem miudinhos, que ele é um 3C, mas ele não tá 3C, vocês estão vendo, né? Qual produto eu usei, né? E o que que eu misturei neste produto, tá? Vocês irão também amar. Então, deixe sempre o sininho ativado, tá bom? Então, vamos ao passo a passo pra vocês verem como que eu fiz esse aí, esse tratamento noturno, né? Um outro tratamento noturno. Se vocês não conferiram ainda o anterior, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E no card acima também aparecendo, ouvisse e versa, né? Porque ela sempre esquece de alguma coisa. Então, vamos pro passo a passo e larga de conversa, né? Beijinho, fique com Deus. É então, meus amores, vamos ao tratamento noturno, tá? É uma umectação noturna que eu vou fazer. E resolvi passar pra vocês como que eu vou estar fazendo, a maneira que eu vou estar usando, tá? Eu vou estar utilizando este creme aqui, da Salon Line. Tem resenha dele aí no canal, pra quem ainda não viu, tá? Esse aqui é o poder das castanhas, tá? Some cabelo ressecado e desnutridos. É um tratamento noturno. Quando for comprar, observe bem aqui o olhinho fechado, tá? Que ele é noturno. Então, eu vou estar colocando aqui nesse potinho meu. Ela tá acabando, tá? Vou voltar pra vocês. Está colocando uma. Duas. Meu cabelo já tá maior, então. Eu tenho que tá passando pelo menos três. Três colheres de sopa, tá? Esse tanto mesmo. Não estranhem, não. E vou estar utilizando também esse óleo, daqui da Muriel, que é muito bom. Ele é pra umectação também. Nele contém óleo de canola, o de coco e o de oliva. Vou estar medindo não, tá, gente? Vou colocar assim, ó. A olho mesmo, pelo menos uma colherzinha daquela lá mesmo. Agora, eu vou estar mexendo tudinho. Bem mexidinho. E passando aí com vocês. Até já, amores. Então, meus amores, eu vou soltar meus cabelos pra vocês verem como ele tá todo emaranhado e precisando de um cuidado. Então, eu resolvi estar cuidando dele agora à noite, tá? Eu só indico, vocês estão umectando o cabelo com creme. Somente se for um creme para umaectação realmente como este daqui, da Salon Line, que eu já apresentei no canal. Como eu falei, olha ele sempre aqui, ó. Olhinho fechado, tá? Tá escrito aqui noturno. Como eu disse pra vocês, ele já está até acabando. Então, é um creme que você pode passar e dormir confiante com ele nos cabelos. Ó, cabelo está o ó do borogodó. Deixa eu mostrar uma pra vocês. Ó, aquela entrada que estava aqui já está sumindo. A do outro lado já sumiu, tá? Tô continuando a usar o tônico. Então, eles estão assim, ó. Este creme é ótimo para estar fazendo umectação. Então, amores, vamos à aplicação. O cabelo, ele encheu. Chupa completamente o produto, tá? O cheiro dele é extraordinário. Eu já falei dessa linha, tá? Maria Natureza, aí no canal. Vocês dão uma olhadinha aí nos vídeos. Vocês vão encontrar. Agora, o que eu aconselho, né? Eu aconselho vocês estarem fazendo o mesmo que eu vou fazer. Que é o quê? Prendendo o cabelo, colocando uma toquinha, tá? Uma toquinha que seja de cetim. Ou uma toquinha. A toquinha que vocês tiverem aí. Para não sujar o travesseiro e nem ficar passando o cabelo no rosto a noite toda. Tá bom? Aí eu vou aguardar, né? Da noite até o dia seguinte. E só mostro o resultado dele seco para vocês, tá bom? Então, meus amores. Este foi o resultado da nossa umectação. Maravilhosa. Esplendorosa. Magnífica. Ficaram assim, ó. Tá vendo? Então, eu estou optando mais para fazer uma umectação assim. Não só de óleo. Que eu disse que eu uso óleo de 15 em 15 dias. E olhe lá no meu cabelo, né? Para se está fazendo a umectação. Mas sim com o produto mesmo. Creme. Gente, a Carla fica encharcado? Não fica encharcado. Se vocês colocarem, vocês viram o tanto que eu coloquei ontem. E meu cabelo ficou super perfeito. Eu tinha lavado, né? E não ficou. O cabelo chupa todinho. Esses cremes de umectação, tá? Pode ficar despreocupado. Não vai ficar a cabeça molhada nem nada. No outro dia, vocês acordam com os cabelos já sequinhos. Lembrando vocês que eu usei este creme aqui, né? Da Salon Line. O Noturno. O Poder da Castanha. Ó. Ele já está terminando. Só vai dar para mais um. Né? Pena, né? Aí eu vou experimentar outros, né? Como esse aqui acabou. Eu já vou comprar. Vou ver se eu compro outros. Se tiver alguma outra novidade. Eu trago para vocês. Para fazer essa umectação noturna. Já com o creme. É maravilhoso, tá? Então, eu ficando aqui. Deixando beijinhos, amores. A todos vocês, ó. E com Deus. Até o próximo vídeo.